E aí, pai. Que que é isso aí, pai? Dá um presente à Lorena aí. Ah, por quê, pai? Tá gostando dela? Tô, vai. Sério mesmo? Tô. E aí, me interessa de dar compro lá. E agora vai ser melhor ainda. Parabéns aí pelo seu crescimento e tal e tudo. O vídeo dela saiu em alta, pai. O vídeo em alta. E já vou aproveitar agora. Caralho, o poder da mansão Marom, rapaz. Dezoito em alta. Você nunca saiu em alta, não? Mano, foi em segundo lugar o meu? É, que que foi o vídeo do meu? Foi o nordestino, irritou a bandeira na laje. Mas foi esse. Ficou em segundo lugar. Mas você acha que você vai fazer um... Aqui, mano? Eu quero! Mas será? Se você me permitir. Vai dar certo, pai. Você acha que vai? Que mais? Antes sabe nem o que é aqui, ó. Gente, é muito simples esse presente aqui. Mas é de coração. Ela pode abrir lá? Vamos lá ver? Aí vocês vão abrir junto comigo pra ela ver o que é. Eu quero que não deixe. Não dê no pé dele. Vai pra vocês, mano. Eu acho que não mudava, até o pé grande. Lorena! 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 Desliga o som e abra aí. Desliga o som, por favor. O som é o som, mano. Tá. Aí... Pode desabatear pra eu sair dela do banheiro, pera aí. Não, pô. Não pode sair do banheiro. Já, pra não sair do banheiro. Aí ela sai. Ela tá vendo o nude lá, pô. Não, é um copo de... Tá com a febre do rádio sendo nude. É um copo de negócio que a minha mãe tá tomando. Já ia jogar no mato, Guto. Não, eu falei pra você. Presente pra mim? Obrigada. Caralho, parabéns. Eu vim treinado, né? Pô, eu acabei de ver. Tá feliz? Uhum. Muito? Uhum. Muito obrigado. Você quer ver o presente? Não, não. Você quer ver o presente? Ó, e se não der... Se der ruim, foi tão curto. Isso que eu ia maior, hein? Eles tão curto, sabe que vai dar certo? Você gostou do cabelo dela, vovó? Gosto tudo bem. Ficou bonitinho, co? Cheirosa. Bonitinha. Bonita, tá grande? Ó, até claro. Pra elogiar, pô. Nossa, que chique. E aqui é da cara, um cara, cara mesmo. Não, mas é de coração, não é? E é simples. Será que dá pra tu? Que número que é? 38 também. É, meu número. 87. Caraca, acertou o nome da mulher. Greet the girl. Obrigada. Tá bem? Uhum. Até amanhã? Uhum. Quer Deus, eu não vi beijo aí, não, pai. Tô comendo minhojo. Gosto de sazão. Tá comendo sazão, bichinha. Gostou mesmo, coração? Gostei, de coração. Tá feliz? Uhum. Olha o meu, tá notando feio. Ei, Laura, deixa eu trocar a decora, rapidão. Tô com o cara, vou escurrar assim, até mesmo, pô. Ei, o... O Bonito tá preocupado. Com o quê? Ele quer saber se... Ele perguntou pra mim... Não, eu perguntei pra ele se ia... E aí? O quê? Eu vou perguntar pra você se acha que vai rolar... Nessa viagem? Não sei. Ele falou alguma coisa. Aquele dia que você perguntou pra ele. Ele não falou muita coisa, não. Enrolou alguma coisa? Não sei. Tá. Mas a questão é na viagem. Você acha que vai rolar um... Quem sabe, né? Depende dele? Não, depende do momento. O que que é a química? O que que você acha aqui? Privacidade. Tá. Beleza. É só? Só a privacidade? É. E vontade, né? Não só da minha parte. E você acha que ele tá na vontade? Ah, deve tá, né? Ele não tentou nada, não? Mas aí já é demais. E aí? E aí? Não sei. O que que ele falou aquele dia? Quero saber o que ele falou aquele dia. Não, ele falou que tá rolando. Então, se ele tá falando que tá rolando, então tá rolando. É isso? É isso. Gostou do presente? Gostei pra caramba. Então, amor. É de desenho ainda, já é uma gracinha. É de desenho? É, é da Cruella. Do Cento e o Dálmata. Cento e o Dálmata. Caraca, fazia tempo que eu não... De monar, é patrão e ideia que eu não... Tava trocando ideia boa, pai. É federal pra ela. Deus, creio que você é federal mesmo. Ele falou o que é barrozinho. Não acho de segredo. Ela tá conseguindo que eu tô procurando agora. Que fé do rato tá tendo isso aí, Tegu. Tô gostando não, viu? É que eu sei o que é de... Eu queria saber uma dúvida, pai. Tirou a sua dúvida? Ele tirou a dúvida? Não, fiquei mais na dúvida ainda. Fiquei. Quer falar com ele sozinho? É, pai. Vamos cá, eu tô fazendo ideia. Pô, dá medo desse negócio do burro, pô. Sai cá, garrafa. Pô, dá nada do rato. Eu cheguei pra ela, perguntei se ia rolar um... E a azul. Ela disse que precisa de algo. Cara, esse cara tá com deusão, né, mano? Pô, mas nunca ouviram um... É, nunca não. Você nunca ouviram isso aí, pô? Ela falou que precisa de um momento... Que só de vocês dois, pai. Então, acho... Eu não vou voltar do lado aqui, pô. Hã? Manda, troca mensagem aí, pô, cara. Não, mas depois vai na praia, pai. A praia é exótica. Top. Tem ninguém lá? Vem do mar gelado. Top. Hoje o rei vai remar, viu? Da água, velho. Bum, bum, bum. Vixe, galera. O rei não dá remado, viu? Lascou os Pacheco Reis. E aí, pai? O canal do Bolsonaro define aí, tá? Eu vou seguir, eu vou passar o Pacheco de Deus o roteiro aqui, né? Vamos aí. Mostra teu número aí, pô, WhatsApp. Caiu, o vídeo de serve agora. O canal tá sem monetização. Tá sem monetização. Mesmo assim a gente vai postar, tá ligado? Por quê? Deu conflito com o meu canal, falava que era canal duplicado, mas até a gente vai postando. Acabou de sair o vídeo aqui, a gente botou dois que a estreia. Cheguei aqui, viu, gente? Deixa que não. Tá isso. E tu, pai? Tu já foi numa nova, não? Já, já. Deu uma fotinha lá, fui conhecer. O que você faz a vida, Pacheco? Mano, eu trabalho como DJ, mas a pandemia derrubou, mas antes de DJ eu era professor de dança. Trabalhava com dança. E agora? Vem fazer o que? E agora eu vim dar trabalho aqui. Vem, pai, liga pras minas aí de Natal. Pode te chamar. Eu posto aí no meu insola também. Meninas, vocês que são de Natal, você aqui é de Natal, Rio Grande do Norte, manda mensagem pra gente aí, que a gente tá com esse projeto novo aí, né? Aqui em Natal. Mano, de frente pro mar. E aí, Bruno, você ficou o dia inteiro aí, pai, fazendo o que? Oi? Você ficou o dia inteiro aí fazendo o que? Ah, eu gravo e lendo, tentando responder mensagens. Muita gente, pai. É, quase 200 mil mensagens. Muita gente. Tá ficando preto, hein, pai? De som. É, peguei um de som, mas eu preciso fazer um tratamento aí. Qual tratamento? De médico. Dermatológico, principalmente. Precisa cuidar, né, pai? É, porque eu tenho uma displasia estodérmica, né? E a displasia estodérmica interfere na questão da ausência do culo cabeludo, na falta da carga dentada. Cílios também, né? É, também é. Inclusive, o doutor Wagner Bezerra tá me esperando lá em Fortaleza, que ele ficou de fazer o implante pra mim. Já arranquei dois dentes aqui, duas raízes. Doeu o dente, pai? Não, o médico é bom demais, o doutor Wagner Bezerra, ó. Sou muito fã de arrancar dente não, pai. Melhor doutologista do Ceará. Não, esse lá eu recomendo. Bom demais, homem, sério mesmo. Aí, acho que ele vai me doar o implante. Eu tenho que ir lá em Fortaleza. E graças a você, sabe por quê? Porque eu fui pra mansão Maromba, mansão Raipa, e agora mansão Nordeste, lá no Ceará, né? Aí agora que eu ando na mansão Pipa, você que me disse que oportunidade. Qual das três, qual de todas as mansões você mais gostou? Cara, eu gosto, a mansão Maromba foi a porta, mas a Raipa, Raipou. A Raipa Raipou muito, cara. Porque tava eclético, tava pensando lá. É, não, é. Olha, não sei. Era mais família lá, né? O ambiente era mais família. Muito casal, pai. A gente interagia mais, assim, no sentido, sabe? Lá não tinha esse negócio de panelinha, essas coisas assim, né? Porque tem grupos assim que fazia esse negócio de panelinha, conversinha. Lá todo mundo era unido, tipo, você é uma família. Isso é bom. É o que a gente precisa hoje, amar mais o próximo, aproximar mais do próximo, entendeu? É uma missão nossa, é transmitir isso, né? Claro. É isso, pai? Você não transmite só esse amor, essa energia, mas você transmite a oportunidade pras pessoas. Isso é muito bom. Então é isso, galera. É uma missão em pipa, uma missão nordestina. E tu, pai? Veio da oportunidade da cachaça, tá aí? Tá curtindo pipa? Tô. Muito, muito, muito. É uma missão dessa, né, pai? Nossa. E eu tô aprendendo muito. Instagram tá crescendo? Tá crescendo. Já cresci seis mil seguidores. Pouco, né, pai? Dá pra melhorar, não? Dá. Vai dar pra melhorar. E aí, tá fazendo o quê? Fazer um arroz e um frango. É isso, pra todo mundo tem jeito de ver o som. É, eu acho que eu falo o que eu achei. Ele tá lá em cima, o som tá aqui embaixo. Então é isso, galera. Deixa o like, comenta. Acompanha o YouTube aí da Mansão Nordestina. Vou deixar o primeiro link na descrição. Fideliza no Instagram também, Nordestina Mansão. Bora bugar.